E lua da brisa sem tomar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo Arrola uma lua de merda, de merda Danço a rombar o que eu, tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chanar Danço a rolar o que eu, tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chanar